Depois do arco de Wano, One Piece entra em um arco onde o Oda mostra os diversos acontecimentos pelo mundo. Muitos deles resultam em grandes batalhas que ainda vão acontecer no anime, e que se bem adaptadas vão explodir a internet. Se você ficou hypado para saber o que vem por aí, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo sobre as batalhas que ainda vão acontecer no anime. E eu não preciso nem dizer que esse vídeo tem spoiler, então se você não quiser pegar, vai assistir outro vídeo aqui do canal. A gente já tem vários vídeos sobre One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Shanks vs Touro Verde. Ainda em Wano, o Almirante Touro Verde é apresentado. Agora que o Kaido foi derrotado, ele foi até Wano para capturar o Luffy em nome do seu ídolo Akainu, mas ele só serviu mesmo para revitalizar o país de Wano com a sua Logia da Natureza, que permite que ele crie, controle e se transforme em uma floresta à vontade. Ao se aproximar da capital das flores, os bainhas vermelhas notam essa grande ameaça e se põem na frente dele para parar o seu avanço, já que eles não podem mais pedir nada aos seus salvadores que ainda estão se recuperando. Inicialmente, só os bainhas vermelhas lutam com o Almirante, mas após isso, a Yamato e o Momonosuke também entram na batalha para protegerem o país de Wano. Mas o detalhe é que o Momonosuke não quer que a Yamato lute contra o Almirante, porque os samurais têm que vencer esse inimigo eles mesmos, já que eles não podem contar com uma força que não vai mais estar no país de Wano no futuro. Então essa batalha é basicamente o Momonosuke e bainhas vermelhas contra o Almirante. O pior de tudo foi descobrir que a fraqueza que ele teoricamente tinha não era de grande relevância, porque o Raizou usa sua liberação do fogo, mas o Aramaki tem flores resistentes às chamas e não tomou dano algum. Mas essa batalha serviu para o Momonosuke aprender a controlar seus poderes de dragão, principalmente seu Borobrefe, que foi lançado duas vezes e foi efetivo em queimar o Almirante com aquela baforada de calor. Mas isso não chegou nem perto de ser o suficiente para vencer o Almirante, que simplesmente nasceu de novo ou se reconstruiu em uma nova planta longe do fogo. Mas ele só não continuou seu avanço porque, nesse exato momento, o Shanks ativa o seu Haki do Rei absurdo do seu navio fora dos limites da ilha. Ele nem sequer desembanhou sua espada, mas todos os novos recrutos do seu navio desmaiaram. Essa explosão em Haki do Rei foi tão absurda que criou raios negros no céu de Wano e rendeu o Almirante por completo, que até soou frio. Após isso, ele desiste do seu ataque e vai embora, porque não quer enfrentar o bando dos Shanks. Mas se ele tivesse continuado seu ataque, o Luffy e os outros Mugiwaras já estavam preparados para retaliar com todo o seu poder, Barba Negra vs Boa Hancock. Enquanto os Chapéus de Palhas estavam em Wano, uma caçada aos Chichibukais começou. Um dos locais atacados foi Amazon Lily, em busca de capturar Boa Hancock. Para essa invertida, a Marinha usou sua nova Arno, os Serafins, versões mais jovens dos Chichibukais com todas as características dos Lunarianos, além de serem modificados como ciborgues. Um desses é o próprio clone da Boa Hancock. Mas como se não pudesse ficar pior, o Barba Negra em pessoa vai até a ilha em busca de roubar o poder da Boa Hancock para si. Então ele, Vascoxote e Catarina Devon chegam arrebentando tudo na ilha. Mas do outro lado, o Kobi, que foi encarregado dessa missão, tenta convencer a Boa Hancock a se entregar. Mas por seu orgulho, ela nunca faria isso. Enquanto Barba Negra usa o seu poder para engolir uma cidade inteira, ela entra no campo de batalha e já petrifica todos os marinheiros e piratas e invasores. Mas antes que ela pudesse acabar com todos eles, o Barba Negra consegue agarrar no seu pescoço e inibir o uso do seu poder de Akuma no Mi. Aqui a Boa Hancock morreria porque o Titch não confiaria de soltar ela para ter seus companheiros despetrificados, e correr o risco de ser petrificado também. Ele planejava matar ela mesmo sabendo que perderia seus preciosos companheiros para sempre. Ele só não fez isso porque o Relig em pessoa apareceu nesse exato momento, já exalando seu haki do Rei Absurdo. Então todos ficaram trancados, inclusive o próprio Titch, e o Relig em pessoa mediou o acordo para que todos pudessem sair da ilha após serem despetrificados. Só assim o ataque cessou e a Boa Hancock não foi capturada ou morta. Lau vs o Barba Negra Depois dessa invasão, já no Novo Mundo, o submarino do Lau é atacado por um dos navios do Barba Negra. Com o ataque da Gura Gura no Mi, eles têm diversas avarias no submarino que não permitem com que eles possam fugir, mas só atracar na ilha mais próxima. Mas antes disso, eles são atacados por uma doença que troca o gênero de todos eles. Então Lau é obrigado a usar o seu haki do armamento para quebrar esse poder, algo que aprendeu recentemente em WAN. Quando eles a atracam na ilha, somos apresentados aos poderes do Dock Ki, com a Chico Chico no Mi, fruta da doença, a Wapu Wapu no Mi, fruta do teletransporte do Van Alger, e a Rikiriki no Mi, fruta da força do Jesus Burris, onde ele consegue arrancar e arremessar uma montanha gigantesca sem se esforçar. Mas o Lau simplesmente criou um Wun e fatia toda ela facilmente. Então Lau e Barba Negra se encaram pela primeira vez durante essa batalha. O Yonkou está montado no Stronger, que também tem sua Akuma no Mi revelada. Essa é a Uma Uma no Mi, uma mítica modelo Pegasus. O Yonkou declara que quer a cópia do Road Poneglyph que o Lau pegou em WAN. O Tichi começa a batalha preparando seu terremoto, mas o Lau coordena sua equipe para desempenhar suas funções. Com o R-Rum e o Amputate, ele parte o Stronger ao meio. Mas antes de cair do céu, o Tichi usa a Gura Gura no Mi e lança um onda de choque na ilha. Com o apoio do seu bando, o Lau expande sua espada e atravessa o peito do Yonkou. Após isso, ele lança um choque absurdo de dentro para fora que deixa o Tichi gravemente ferido. Antes de cair do céu, ele é teleportado até o solo pela fruta do Van Alde. Na ilha, os dois se encaram frente a frente, no momento em que a verdadeira batalha vai começar. O Lau ataca com seu Kiroon e o Tichi rebate com a sua Gura Gura no Mi. O Tichi aproveita para usar o seu buraco negro e atrair o Lau para si. Então a luta é cortada para um fim bem triste. Após uma grande batalha, um cansado Tichi vê o submarino dos piratas do coração ser destruído no mar. Enquanto Lau e Beppe estão derrotados no chão, o Barba Negra ri e diz que sem um navio, eles nem podem se considerar piratas. Aqui ficamos sabendo que o significado da sua vitória sobre o Lau está ligado aos 100 piratas que ele arrancou o coração durante o timeskip. Só que ele ainda está interessado na cirurgia da juventude perene. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Beppe se transforma em Sulong por um remédio dado pelo Chope. Então ataca o Tichi com tudo, jogando ele para longe. Ele ainda joga um grande pedregulho neles como distração para pegar o Lau e fugir da ilha nadando. O Lau ainda pede que ele volte porque não pode deixar seus companheiros para trás, mas o Beppe não pode voltar, já que ele tem que confiar que todos sairão vivos dessa batalha. O narrador declara que os piratas do coração foram completamente derrotados, enquanto o Beppe submerge pedindo para que o Lau não morra. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem vários vídeos sobre essas batalhas em específico, que eu resumi elas completamente aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, a playlist completa vai estar no card aqui em cima para vocês. Luffy vs. Robloot Na ilha do futuro Egghead, Luffy e os outros Mugiwars conhecem todos os Vegapunks. Isso mesmo, são seis clones e um original. Aqui o Luffy descobre que a marinha está atrás do Vegapunk e que quer acabar com sua vida. Então o Vegapunk pede para que o Luffy ajude ele a escapar no seu navio. Mas antes que isso pudesse acontecer, o Robloot e a Cip Zero chegam na ilha com a missão de matar todos os Vegapunks. O primeiro que é atacado é a Atlas, que tem sua cabeça destruída por um Rokohogan do Robloot. Após isso, o Luffy entra na batalha e os dois começam com todo o seu poder. O Luffy entra no Gear 5 e o Robloot nos revela a forma despertada da fruta do Leopardo. Nessa luta podemos ver que mesmo no seu máximo, que é o despertar, o Robloot tenta de todas as formas acertar o Luffy, mas não consegue. O único momento em que ele se equiparou foi quando seus golpes se chocaram, assim como aconteceu na primeira batalha entre eles. E os dois foram jogados cada um para um canto. Mas na verdade o Luffy brinca com o Robloot durante toda essa batalha, até que ele tenta atacar o Sentomaru para acabar com sua vida e tomar a chave de comando do Seraphim de volta. Mas o Luffy acaba protegendo o Machadão e chuta o Robloot para longe com um chute giratório. Após isso ele afunda no solo, até o momento em que o Robloot tenta acabar de vez com o Sentomaru. E o Luffy usa sua forma gigantesca para tentar engolir o Robloot. Quando isso não dá certo porque o Robloot consegue fugir usando o seu Gepo, o Luffy até cospe uns pedregulhos em sua direção, mas também não tem efeito porque ele se defende com seu haki do armamento. No final o Luffy finaliza seu inimigo com um soco absurdo que atravessa sua barriga, transformando ele em borracha. Um golpe tão absurdo que faz o Luffy perder a consciência e ficar desacordado por um tempo. Aqui podemos ver que essa luta foi bem equilibrada, uma hora o Luffy batia e na outra o Luffy apanhava, mas eu já resumi essa batalha completa aqui no canal e o link para ela vai estar no card aqui em cima para vocês. Shanks vs Kid. Em um bar portuário da Ilha dos Gigantes, um menino gigante pede para navegar com o Shanks como um pirata, mas assim como o Luffy, tem seu pedido recusado. Aqui um dos homens do Shanks declara que seu navio foi atacado por um dos supernovas, então Shanks se vira e diz que perdeu tempo demais ali, depois que descobriu que seus amigos estavam vivos. O Ben Beckman até tira uma onda dizendo que o inimigo está bravo com eles, então podemos ver que os amigos que o Shanks se refere são os gigantes Dory e Brog. Ele pede ajuda desses dois gigantes que finalmente voltaram para Elbaf. Como ele não quer transformar a ilha em um campo de batalha, vai precisar da ajuda dos dois, mas antes de lutar, ele dá um ultimato ao Kid. Eles vão realmente querer lutar ou vão deixar seus Root Poneglyphs e fugir. De longe, Kid e seu bando avistam vários navios se aproximando, então notam que esses piratas famosos estão sob a bandeira do Shanks, um dos Yonkos. O Kid sente a dor no seu braço arrancado, e então descobrimos que antes, eles foram derrotados sem sequer verem o rosto do Shanks. Enquanto isso, o Shanks vai até o seu navio e é aclamado por todos. O killer adverte o Kid que dessa vez ele pode perder mais que o seu braço, pode perder sua vida, mas o Kid desdenha dizendo que isso só é verdade se eles realmente perderem. Quando uma frota aliada ao Shanks chega perto bastante para reprimir os piratas do Kid, vemos que eles são muito fracos, então o Kid planeja acabar com todos eles de uma só vez. Enquanto isso, o Shanks se prepara no navio para zarpar. Ele não está menosprezando o Kid por ser um novato, mas fica feliz em saber que eles estão bem para lutar. Aqui descobrimos que ele foi até o Wano pela possibilidade de encontrar o Barba Negra por lá. Quando ele pega informações sobre o Kid e a sua origem, vê que ele é um encrenqueiro e tanto. Nesse momento, o Kid resolve acabar com toda a frota do Shanks rapidamente. Então cria seu canhão magnético e começa a atrair os navios inimigos em sua direção. Mas o Shanks percebe suas ações com seu haki de observação futura, então dá ordens ao seu bando rapidamente. No futuro que ele viu, todos os navios e pessoas são divididos em inúmeros pedaços pelos ataques do Kid. Então, sozinho, ele salta do seu navio ao navio do Kid num piscar de olhos. O Kid não tem nenhuma reação a essa invertida, e todas as pessoas fracas no seu navio caem pelo haki do rei do Shanks. Aqui o Shanks usa o Kamusari, a marca registrada do Roger, pra obliterar por completo o Kid e o seu canhão. Esse ataque cria uma explosão de haki tão forte que manda todos voando pra longe. Após esse ataque, Kid e Killer foram de base e estão quase à beira da morte. O Shanks pega os Road Poneglyphs do bando e então salta do navio, porque o pior ainda estava por vir. Ao longe, Dory e Brog preparam seu ataque, então lançam um Hakoku absurdo que parte o navio do Kid ao meio. Então, todos os tripulantes caem no mar, com o narrador declarando que os piratas do Kid foram completamente aniquilados. Agora é com você! Qual dessas batalhas você quer ver no anime? Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Ainda tem outras mais que eu vou trazer em uma parte 2 desse vídeo. Então, já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final, a gente tem outros vídeos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, é só clicar aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!